Paz, família no bar Com nós aqui navegando No Geração Atômica Pois até o óculos Eu coloquei aqui porque agora os caras rezem Eu tirei porque Na gravação anterior com o Diácono Tinha que mostrar uma postura Autoridade eclesiástica Fazer uma pose Seriedade Tem que forjar o costume E aí Altinho, tá gostando? Demais cara A primeira vez da gente aqui Na conferência Geração Atômica A gente tá impactado E é engraçado que o povo que frequenta a cola de Deus É mais bonito né É um povo estiloso Na paróquia o povo é feio É o passivo de outra igreja Os estatutos da cola de Deus Pra entrar você tem que ser estiloso Porque você tem que usar vans Tem que ter um vans Uma calça arrasada O boné não pode ser inteiro Tá vendo? E pra mulher Nem pensar em chapinha É Não faz isso não Quem assume né O crespo e tal É isso aí Galera Só honrando aqui Então quem ajuda Esse negócio a acontecer Primeiro deles Araújo celular Precisou de fazer manutenção no celular Comprar algum equipamento Um fone de ouvido Pra ouvir um podcast E uma película no celular Todo mundo precisa disso Todo mundo tem celular aqui Todo mundo tem celular Entendeu? Então se você Não quer Dar uma oferta Pro meu barco Continuar navegando O que você faz? Você compra Na Araújo celular E você ajuda o barco A navegar Olha o café Voltando Voltando É Que mais? Jacob Solar Instalação de placas fotovoltaicas Então você fabrica Sua própria energia solar Então quem pode Te ajudar com isso? Jacob Solar Fica aí o nosso parceiro Também um agradecimento Então você possa Adquirir também isso Fala lá em Fortaleza Jacob Solar Leva o Jacob Rapaz Se eu entrar em contato Aqui a gente Enrola isso aí Agora imagine só O Ceará O sol do Ceará Vai ter energia Pro Brasil todo Se o pessoal Investir nisso ali Não vai precisar mais De companhia elétrica Tem que cobrir o Ceará Todo de placa fotovoltaica Eu acho que uma plaquinha Do tamanho dessa mesmo Já cobre Porque o sol lá É forte demais Só poucando A interiorzão de São Paulo Também é Interiorzão também É brabo também Olha só que a minha cidade Ela é fria Ah tá Aqui hoje Tá sol lá Tá caro Tá tirando E aquela informação Importante que o Jacob Nos deu Que o lugar Onde menos tem sol aqui É equivalente Ao que tem mais Só na Europa Sei lá na Europa Você acredita? E lá eles investem Muito nisso E aqui ainda O pessoal Tá conhecendo Então também fica aí Se chega na Europa O cearense Vai meter a panca lá Inclusive eu vou Proximo pra JMJ Se quiser ir pra minha caravana Só chamar aí no arroba Eu é doido Já chega junto É Pra aproveitar a oportunidade Vai levar os maicos? Vamos né cara Na minha mala Dá certo Leva os maicos Tá certo Tá sim O que mais? JJ Doceria É sempre quem nos ajuda A apresentar os nossos convidados Inclusive eu vou fazer Depois eu esqueço Pois é Essa cola aqui é do os maicos Quem é essa dele? Sei Tira para o ímpar aí Tira para o ímpar Tira para o ímpar Ímpar Vamos dormir aí já Vixe Ele ainda perdeu Dá pros dois Pra andar briga Empatou então Vai Toma aí JJ Doceria Pra adoçar a vida E também EMS Acabamentos Personalizados Olha só Precisou fazer aquela reforma Dar um tapa na casa Para ficar bonita Chama o Hermerson A Thaís aí EMS Acabamentos Personalizados Inclusive É quem está nos ajudando A deixar o nosso Novo cenário lá Mais bonito Para 2023 Então aguarde aí Deixar bonito Ficar a cara Dar a cola de Deus Negócio mais encorpado Eu estou esquecendo de alguém não Não acho que não É isso Maravilha Vamos lá A gente está com Dois parceiros aqui Dois moleques bons De Deus Que fazem evangelização Acontecer na internet Então a gente está aqui hoje Por conta de um convite Que veio do igrejeiro Então obviamente A gente vai falar com muita gente Que está envolvida Na evangelização Nesse meio É Como é É tudo homem aqui agora Né Molecado igual a gente Então a gente pode Bater mais pesado neles Que eles vão aguentar Uma pancada Corre o boato Principalmente a gente Tem uma formação mais Ortodoxa Vamos dizer assim De olhar para a evangelização Que vocês fazem Hoje na internet E a princípio A gente tinha um preconceito Fala Não, esses moleques aí Que sabem de nada não Abriram mão da radicalidade Estão só fazendo dança Na internet Corre muito isso Na nossa cabeça Só que a gente está Conversando com uma galera Tão bacana Nos últimos tempos Por conta do podcast Que a gente está vendo Tem um desejo genuíno De evangelizar A boa intenção Ali por trás A boa intenção E de fato Um trabalho eficaz Que está alcançando Muita gente Que eu não tenho condição De fazer Eu não levo muito jeito Para fazer essas coisas E louvo e bendiga a Deus Por vocês estarem hoje Ocupando esse espaço Que a igreja Outrora negligenciou E por ter negligenciado O mundo tomou conta E empurrou Um monte de porcaria lá E vocês se levantaram agora Louvo e bendiga a Deus Pela vida de vocês Eu queria que vocês falassem Um pouquinho Desse trabalho Que vocês fazem Os assuntos Que vocês mais Comentam Trabalham Na rede social Parou aí De novo? Já ganhei primeiro Então só para Introduzir aqui Porque o Ito é o cara Que fala bastante Aproveita a oportunidade Agora Tem que aproveitar A oportunidade agora É interessante falar Sobre a rede social Onde a gente chega Na rede social A gente chega nos jovens Que normalmente Não vão para a igreja Normalmente não tem Uma caminhada Assim com a igreja Certo? Eu posso falar por mim Eu sou de berço católico Meus pais são católicos Desde criança Enfim Sempre dentro Da igreja católica Mas eu tive Um encontro Chamado Realmente 2012 Então já tem Uma caminhadinha aí E tem uma galera Que está chegando agora Que não entende Muito do assunto E tipo Não se sente Atraído Pelo que A gente vê Assim no dia a dia Então a gente precisa Fazer um algo Diferente Nas redes sociais Igual você falou Sobre As redes sociais Serem tomadas Por conteúdo Mudando Podemos dizer assim O Ítalo mesmo Que é um TikToker Aqui que está presente A gente vê muito Isso de conteúdo Mudando um TikToker Se entra no TikToker Só tem porcaria Só tem bicho Atrás de lixo Aí o jovem está lá Vendo lixo Atrás de lixo Do nada Parece um conteúdo católico Conteúdo que O cara está dançando Mas ele está querendo Dizer Está querendo explicar Alguma coisa Com aquilo ali O jovem está lá Olha o tênis dele Olha a roupa Que ele está usando O cara está com o boné Rasgado ali Do meu lado Isso aí O que ele está falando Aí você vê um vídeo De um cara De dentro da igreja No TikToker No Instagram Falando de igreja Falando de doutrina Falando de De como seguir De como Tentar viver a santidade É algo diferente Que chama a atenção Do jovem E esse que é Eu acredito que Um dos princípios Um dos nossos ideais É isso É levar Jesus Para quem ainda não tem Conhecimento Para quem ainda Jesus não chegou Na casa dessa pessoa Entendeu? Aí O celular Chega aonde? Eu estou falando Aqui com vocês agora Mas a pessoa Que está vendo esse vídeo Está lá na casa dela Não está aqui no Geração As pessoas que estão aqui No Geração Estão vivendo algo Extraordinário As pessoas que estão em casa Que não tiveram a oportunidade De vir Não sabem o que está acontecendo ali Não teve a oportunidade De encontrar com a galera De conversar E esse é um Esse é um foco Desse podcast De levar isso De levar a palavra de Deus De levar Jesus Para as pessoas Que estão em casa Para aqueles que não puderam Estar na presença É isso que é interessante Das redes sociais hoje Da internet E tudo mais Agora eu passo a palavra Eu já introduzi Os caras são jovens Mais educados Passar a palavra Meu Deus Isso é testemunho de vida É O testemunho Você colocar o vídeo dele É Os caras são fome Cara, então Eu acho que Esse preconceito Que vocês Tiveram Com essas pessoas Que estão À frente das redes sociais Mano 99% da massa Também tinha esse preconceito Sabe Porque são bandos De jovens Superficiais Que estão ali Na internet Só para Zoar mesmo Para passar o tempo Mas não reza o texto E nem abre a bíblia Só que eu acredito muito Que o mundo Ele só tem voz Quando a voz de Deus Não chega naquele local Cara, o mundo só tem pauta Quando a voz de Deus Não chega naquele local E a voz de Deus Somos nós Que tivemos uma experiência Com ele O TikTok Ele está Cheio de coisas mundanas Porque nós Ainda católicos Que temos o dom Que Deus nos deu Da oratória Da comunicação Não temos ainda A coragem A ousadia De colocar o nosso dom Para o outro E aí quando eu coloco O meu dom Para o outro Eu acabo fazendo também O meu propósito Que eu sou chamado Que é evangelização E aí eu acredito muito Nessa realidade mesmo Sabe Quando eu assumo A minha identidade De quem eu sou Eu consigo Falar sobre o amor de Deus Em qualquer ambiente Que eu estiver Porque não vai ser Algo robotizado Sabe Algo de um rótulo Mas vai ser algo Tão espontâneo Porque é algo Que eu vivo no meu secreto Cara Se eu não tiver rezando A minha evangelização Ela não é eficaz Se eu não tiver Com intimidade com Deus A minha evangelização Ela não gera frutos E aí de nada adianta Consegue entender? Você pode até ficar famoso Mas o fruto Que é o que é esperado Não vem à tona, né? Exatamente Ainda pra ela vai dizer Que senhor Mas eu Sim, sim, sim Ah, mas eu gravei vídeo No teu nome Eu tenho 100 mil seguidores No meu Instagram Mas eu não te conheço Entende? Então acho que é muito Essa questão mesmo De nós não Também Pensarmos na opinião Do outro Do que o outro vai achar Como a Bianca até falou Sobre os haters Sim, sim A partir do momento A partir do momento Que eu sei Quem eu sou em Deus A opinião do outro Ela não se torna Algo decisivo E predominante Na minha vida Porque eu sou O que Deus Pensa de mim Entende? E é isso Demais, demais Aí vocês poderiam Citar pra nós Alguma história Algo legal Que aconteceu com vocês Através da evangelização E entraram em contato Com vocês Pra falar assim Nossa, isso me edificou Bastante Eu não buscava muito A partir do conteúdo De vocês Eu passei a me engajar Mais na igreja Comecei a entender mais Porque eu acho Que isso é importante Também Pra galera Que ainda tem Esse preconceito Ver os frutos O testemunho É o testemunho Qual é o nome De vocês mesmo? Eu me chamo Elton Elton E Everton Pronto O de vocês é Osmar Os dois são Elton e Everton Com vocês Vai a rocha O testemunho do Elton Pode ser o mais top Do mundo Ele pode pegar o microfone Falar o testemunho dele E todo mundo repousar No espírito Mas existe um povo Que só vai ser alcançado Pelo Osmaicon Sim A partir do momento Que o Osmaicon Decidir falar Sobre o testemunho dele Decidir caminhar Com Cristo Aquele povo separado Que Deus separou Vai ser alcançado por ele Então Por exemplo Quando eu comecei A evangelizar Era algo muito distante Por conta da pandemia Porque eu comecei Na época da pandemia A gravar vídeo E tudo Então é recente Relativamente falando Pronto A minha experiência com Deus Foi em 2017 Eu postava nas redes sociais Só textos mesmo Fruto da minha oração Daquilo que eu estava Vivendo com Deus E fazia um texto Postava Mas aí o boom mesmo A questão de seguidor E tal Foi na época da pandemia Que eu comecei a gravar vídeo E aí fui compartilhando Pra galera E aí a partir desse momento Que eu fui gravando Os vídeos Eu Cara Tem gente sendo alcançada Aí eu fui abrir meu direct E aí eu lembro de uma jovem Que ela tinha 12 anos Que estava tentando suicídio Que estava se mutilando Se cortando 12 anos mano E aí ela foi Disse assim Que Ela viu um vídeo meu Falando sobre o amor de Deus Sobre a misericórdia Eu gosto muito de falar Sobre amor e a misericórdia De Deus Sabe Porque é algo muito querigmático A partir do momento Que eu sou atraído por Deus Que é o querigma Depois que eu vou sendo Atraído Amado por Deus Aí eu vou amadurecendo E tal Entende E aí essa jovem Foi e disse pra mim Que ia se matar E tudo Mas viu um vídeo meu E a partir daquele momento Deus tocou o coração dela Sabe Ou até pessoas Que tem idade pra ser meu pai Minha mãe Ou meus avós São alcançadas também Pela Não por mim Mas pela minha disponibilidade A qual eu dou pra Deus Entende Porque Se eu Você Nós Oferecermos o que a gente tem A gente vai oferecer Caco de vidro Porque pra mim Só tem corra podre Dentro de mim Sabe Então aquilo que eu dou De bom para o outro É do Espírito Santo Por isso a importância Da vida de oração Se eu não rezo Eu dou caco de vidro E acabo não levando o outro Para o céu Mas eu levo o outro Para um grande abismo A importância da oração Sabe Acho interessante Ele Os influenciadores Que tem passado aqui na mesa Eles sempre tem ressaltado O plano de fundo Daquilo que aparece Nas mídias digitais Nas redes sociais de vocês Que é a oração Então a gente fala assim É um bando de jovens Correndo atrás de likes Desesperadamente Mas sentando aqui na mesa Vocês falam E eu acredito em vocês Que vocês reconhecem A importância Da vida de oração Não estou colocando em pauta Se ela está indiana ou não Mas que vocês reconhecem Que ela é necessária Então esse é o É o princípio de tudo Perceber a importância disso Às vezes a gente Vê assim um jovem Evangelizando na internet A gente fala assim Vamos colocar esse cara Para dar uma formação Ele vai pastar Ele sabe aqui Chegar fazer uma dancinha Ele sabe Como atrair Like E seguidores Mas se colocar ele Para formar Para dar uma formação Eu estou vendo Que os caras sabem Os caras são anjos Os caras sabem Sabe o que está falando Entendeu? Não é Não é meramente Algo Só uma história gravada Acabou isso aqui em segundo Não sabe mais nada Então tem um preparo também Por trás disso Para saber o que a doutrina Está falando Andar alinhado com ela Pelo que eu estou vendo Eu acho também Que a briga Que a internet tem É muito grande Porque você falou Que através da sua evangelização Teve o poder de tocar Numa jovem que pensava Em suicídio Doze anos A gente vê também O número de suicídios Que aumenta Com cada vez Influenciado por alguém Também na internet Porque tem aquele desafio De andar balendo Não sei o que Não sei o que Que influencia A cometer E se não tiver o outro lado Que barra e fala Não, isso não pode acontecer De algum modo também Fica uma briga muito desleal Então Certo modo Vocês estão tocando Pessoas de fato Através desse testemunho Eu não sei se o Osmaico Ia compartilhar Um testemunho Não, eu ia continuar O que você O que você continuou Na verdade Falando sobre A vida de oração A gente sempre bate Forte nisso Igual quando O Mati teve a ideia Do igrejeiro Lá no começo Quando nem tinha O nome de igrejeiro ainda Ele só tinha uma ideia De Retirar influenciadores É, de juntar Toda a galera Influenciadores e tudo mais E o que ele falou Que foi interessante Tipo Provavelmente eu vou carregar Pra sempre isso comigo Se a internet acabasse hoje Se o Instagram Acabasse hoje Se o YouTube Acabasse hoje O TikTok Acabasse hoje E aí Legal Você iria conseguir Chegar na vida Das outras pessoas Você iria ainda assim Conseguir levar Jesus Para as outras pessoas Isso foi interessante E a gente Pega Não sei os outros Mas eu pego pra mim Dá primeiramente Um olhar Um principal olhar Pra minha paróquia Pros jovens Na minha cidade Já fui cansada Na minha cidade Mas tudo bem O profeta Não é aceito Na sua terra Exatamente Mas mesmo assim A gente ainda bate Na tecla De levar a palavra De Deus Para as pessoas Na nossa cidade Nosso grupo de jovens Nosso grupo de oração Fazendo encontros Fazendo retiro E tudo mais Esse é o principal foco Depois assim A gente leva Para as redes sociais Mas voltando No papo de oração De experiência De vivência com Deus Não adianta nada Eu estar aqui No podcast Falando pra galera Sobre Deus Se eu não tenho Nenhuma vida de oração Se eu não rezo todo dia Independente Se eu consigo rezar o terço Se eu consigo rezar o rosário Se eu consigo rezar Somente uma ave maria Se eu não tenho Uma vida de oração Todo dia Se eu não converso Com Deus todo dia Se eu não pergunto Pra Deus Pô e aí O que o senhor quer de mim Será que ainda é isso Na rede social Pô Deus Será que o senhor quer mais Será que eu posso doar mais Será que eu posso chegar Na vida de mais pessoas Será que eu ainda Devo estar no meio Da juventude Ou já está na hora De eu ir pra pessoas Pessoas mais velhas E através da vida de oração Deus ele vai dando caminhos Ele vai clareando Os lugares Pra você dar os passos Então a gente Caminha com oração Pra poder chegar Fazer um vídeo Fazer um reel Fazer um post Fazer uma live Criar uns stories Através disso Pra poder chegar Nas outras pessoas Então por isso Que é muito importante A vida de oração As pessoas que elas veem O TikTok por exemplo O que que tem no TikTok Só tem vídeo Ela não vai ver Se você está lendo a Bíblia Postando stories Ela não vai ver Se você posta Uma publicação ali Falando a palavra do dia Ela só vai ver Que tem dança Só vai ver Que tem um teatrinho Ela vai ver Que você está falando Alguma coisa Mas ela não sabe O que realmente Você está querendo levar Para ela E é por isso Que é importante A nossa vida de oração Em primeiro lugar E outra Aproveitando esses momentos Que a gente tem agora No Geração Atômica Se chega um seguidor Para falar Cara reza por mim Cara se eu não tiver Minha intimidade com Deus Se eu não estiver rezando Pois é Podia ser a única oportunidade Que aquele jovem Poderia ter Uma experiência com Deus E aí pela minha falta De compromisso Eu acabo deixando Aquela pessoa se perder Entende? Então a importância Da intimidade com Deus Falando sobre a questão Porque eu gosto muito De falar com jovens Sobre a questão da internet E tudo Porque é o meu nicho É mais o meu foco Por exemplo Eu percebo muito Que a gente está Muito conectado Eu faço até Muitas brincadeiras A gente está conectado Com a Ife O Ife Me Minha vontade Meu querer Meu desejo E a gente vai Para a vida de oração É o eulatria Exatamente A gente vai para a oração E em vez da gente Estar tendo um diálogo Com Deus A gente tem um diálogo Com a gente mesmo E aí a gente sai Da oração Poxa Não senti nada Mas eu não me permiti Ter um encontro com Deus Porque a gente vai para a oração E leva já tudo anotado Eu quero isso Eu quero que o podcast No barco Bombe De visualização Mas o que é que o senhor Ele quer Para no barco Mas o que é que o senhor Ele quer para mim E a gente vai para a vida de oração Já tendo uma luta Com a gente mesmo Entende? Aí é muito difícil Realmente a gente ter uma conversa A gente vai sem resposta Volta sem resposta Exatamente É louco isso aí A gente vai com a lista de coisa Para falar Ó senhor O negócio é o seguinte É isso Só que você não vai Para descobrir Qual a vontade de Deus Deus ele não pode ser domesticado É Que demais mano Que demais Eu vejo que muita gente Padece Perguntando assim Ah Se a vontade de Deus Não vai mudar Por que eu vou rezar? Se Deus sabe do que eu preciso Por que eu vou rezar? Eu vou rezar para descobrir A vontade dele Ele sabe a minha E sabe o que eu preciso Mas eu não sei o que ele quer para mim Exatamente Exatamente Mas existem coisas que não acontecem Por exemplo A vontade de Deus É soberana Ah o que vai acontecer daqui Dez anos Já está escrito por Deus Então por que eu vou rezar A sua pergunta né Mas existem coisas Que não acontecem Na nossa vida Justamente pela falta de oração Porque a gente não se submete A voz de Deus Não vai acontecer Porque é vontade de Deus Mas existem coisas Que ainda estão paralisadas Na nossa vida Porque a gente continua Se prendendo Às nossas próprias vontades A gente por exemplo Mano Partindo aqui com vocês né Tinha uma jovem Que ela é influenciadora digital Né É um fato assim Bem recente E aí Mano Eu olho para ela Cara uma santa Tipo assim Santa mesmo Não posso dar muito spoiler né E aí Caraca mano Essa menina é muito De Deus Perfeita assim De Deus Aí beleza Aí um dia eu fui Almoçar Jantar com minha família No churrasquinho Que lá em Fortaleza Vem Espeite com baião Aí sim Agora o negócio Tá Aí Antes Antes de jantar Eu fiz uma prega Foi mal Porque a galera vai assistir Então vai se ligar né Então vamos lá Aí essa jovem Mandou uma mensagem pra mim Dizendo assim Ítalo Tava me arrumando agora Pra ir pra uma festa Mundana e tudo E eu tô totalmente Afastada de Deus E eu reconheço isso Mas O motivo É as minhas amizades As pessoas que estão Ao meu redor E eu não tenho coragem De abrir mão Dessas amizades Por meio de machucá-las Isso E eu caraca E ela Tô muito afastada de Deus Não tô conseguindo mais rezar E tudo E eu falei assim Nós precisamos aprender A perder pessoas Para não perder O nosso propósito Nós precisamos aprender A perder pessoas Para não perder A vontade de Deus Na nossa vida Precisamos aprender A perder pessoas Para não perder A nossa identidade De quem nós somos Diante de Deus Porque nós Abrimos mão de Deus Mas não abrimos mão Da pessoa que nos faz mal Cara Nós precisamos entender Uma coisa As nossas amizades Precisam nos levar mais Pra Eucaristia E não pro confessionário Sabe Por exemplo Se eu estiver padecendo Se eu não estiver rezando Se eu tiver uma amizade Totalmente distante de Deus Ela vai me afundar mais ainda Sim A importância de termos Uma amizade Santas Que desejam também o céu É porque no dia Que eu estiver mal Ela vai falar assim Cara eu rezei por ti E Deus me falou Essa passagem Uau Cara Eu sei que você não tá bem Mas vamos comigo Pra adoração Pra cabela Esse tipo de amizade Que nos levam E nos faz carregar a cruz Até o final Sabe E essas amizades Nós temos que cultivar Porque é elas que vai nos fazer Permanecer na vontade de Deus Demais É bíblico Você gosta de estar falando Da passagem Vai chegar lá diante dele Tive fome Não me desce de comer E tal Daí você vai falar assim Mas eu não fiz isso Porque foi por amor Ao meu irmão Sim Ele ia ficar mal Sem a minha presença Daí eu não conheço Nem você Nem ele Vão os dois Porque é isso Você acaba colocando Outra pessoa Em um patamar mais elevado Não tem como cego Que auto-cegue Não tem como É impossível A bíblia A carta aos correntes Diz que as más companhias Corrompem os bons costumes E São 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 Agostinho Ele fala algo muito interessante Que ele fala de maneira imediata E a gente acha que é qualquer coisa Ele fala assim O verdadeiro amigo É aquele que é antes amigo de Deus Porque Deus é o primeiro amigo Sim Então por exemplo Se eu sou muito amigo do Osmaico Certo Eu só consigo ser amigo dele Se ele também fosse um amigo Faz sentido ou não Nós dois somos Calma nada Brother mesmo Só que ele te odeia Ele quer te matar Como é que eu vou ser amigo De um cara que odeia o Osmaico Entende? Então eu só consigo ser amigo Verdadeiramente de alguém Se antes ele for amigo de Deus Se o cara só ofende a Deus Só blasfema contra Deus Como é que eu vou ter proximidade De irmandade com esse cara A proximidade que eu tenho dele É pra ver se ele se converte Mas não é pra chamar ele de meu irmão Não tem como Então Uma das possibilidades Que a gente Tem achado mais frutuosa Na nossa vida Com o No Barco Sinceramente cara É a possibilidade Que a gente tem de se conectar Com as pessoas Que talvez de outra forma Não ia encontrar Não ia encontrar Entendeu? Sim Essa conexão que a gente Tá tendo aqui Pessoas que querem as mesmas coisas Que amam as mesmas coisas Mas também que desprezam As mesmas coisas Acho que vocês que estão aí Nessa Perdão amigo Pode falar Não pode falar Vocês que estão nesse Nesse papel né De ouvir o outro Vocês também são muito formados né Sem dúvida Acaba sendo uma conversa Mas também uma conversa Que edifica Partilhando algo bem pessoal Eu tava lá em cima Na hora Da oração inicial Do retiro né E aí Eu mais me emocionei Olhando para os jovens Tendo uma experiência Com Deus Do que sendo eu Rezando Entende assim Comigo mesmo Mas quando eu olhei Para o outro Eu consegui me lembrar Da minha primeira experiência Exato E a vida do outro Me faz permanecer até hoje Preciso sim Ter minha intimidade com Deus Porque é algo pessoal Mas a partir do momento Que eu entendo Que o outro também Precisa da minha resposta Da minha santidade Cara Isso me impulsiona Viver mais sabe A vontade de Deus Eu experimentei isso também sabia Eu tava olhando Eu falei assim Cara Hoje eu não reajo Mais da mesma forma Que muita gente Tá reagindo aqui Mas eu consigo lembrar Quando eu comecei A caminhar com Jesus Lá em 2014 Era dessa mesma forma Que eu tava E outra coisa importante É que Quando nós tivemos A nossa experiência com Deus Nosso desejo É que todo mundo Que a gente conhecia Fosse para aquele retiro E visse a mesma coisa Eles tem que viver O que eu vivi Eu acho que partilha muito Isso que você experimentou hoje Cara Tá vendo pessoas Vivendo a mesma coisa Que você experimentou E quando eles forem embora Pra casa Vai ter um monte de história Pra contar Da experiência que teve com Deus E a vida vai ter um antes E um depois Depois disso Sabe E vai começar agora A luta deles Vai começar a luta deles agora Pra tentar fazer com que os amigos Também vivenciem a mesma coisa A gente não pode ser um jovem A gente não pode ser um jovem De retiro e retiro Que é o chamado jovem de evento Que vive em evento e evento Pra ter uma intimidade Uma experiência com Deus Se segunda-feira eu chegar em casa Quando acabar o retiro Eu não colocar lenha na fogueira De nada adianta eu vim Pro geração atômica De nada adianta eu vim Pro acampus Ou de nada adianta eu vim Pro phn Que são os retiros De nada adianta Por quê? Porque aquilo que eu vivi É pra mim colocar lenha Todos os dias Porque o fogo de ontem Cara Não serve pra hoje O fogo da minha experiência Segunda-feira em 2017 Não serve pra hoje Porque eu preciso alimentar Todos os dias Porque senão uma hora acaba Cara Porque no início É aquela emoção O sentimento E passa Uma hora a gente vai permanecer Só com a razão Com a fé mesmo Eu não sinto mais Um arrepio e um choro Exatamente Mas eu tenho certeza Da minha fé E da minha experiência com Deus Que eu tive naquele retiro Não precisa mais disso, né? Exatamente Um consolo Um amor de Deus Então acho que é isso Então Sem briga Não, pode colocar o microfone aí Fica bem de boa Bom, e a gente falando De influência, né? Vocês são influenciadores O igrejeiro é isso E olhando aqui, né? Porque eu sou muito observador Olhando E esses dias a gente partilhava Na nossa turma de Crisma, né? A arte de ser humano É a arte de observar E reproduzir Você aprendeu a falar Porque você viu seus pais falando Você aprendeu a falar Porque você viu seus pais andando E você quer fazer igual O ser humano vai se formando Observando outro ser humano E é interessante Como a gente vê Características Similar Na galera Na galera Que frequenta um evento específico Né? Diferente Se a gente for Num outro evento Também cristão É que a gente tá falando Da roupa Até nisso Até coisa simples Assim você vê Vai pegando E assim E aqui tá Acho que o principal eixo É Da Da importância de vocês estarem Nos meios digitais Você olha pro Osmai Cacim Beleza Tá com a camiseta aí Que já tem Tá Jesus, né? Então tá muito claro Só que se você olhar ele assim Você vai dizer Ah, não é o cara que Que reza Né? Não tô falando isso É muito bom que isso aconteça Porque você Você chega Num 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 tipo de pessoa Que dificilmente O cara que anda com o texto Enrolado no braço Ou com a camiseta de São Francisco Bem grandona com a cara dele Assim, ó Vai chegar Calça social Calça social Já não vai comunicar muito ali Não comunica E é muito interessante ver É jovem mesmo Tá ligado? E a gente tava falando Eu lembrei de um ponto importante Que a gente falava a respeito Você falou Veja o pai fazendo E eu começo a fazer também Porque pra criança O pai ele é o que? Uma referência Chega a adolescência Eu vi um psicólogo falando Que O pai não é mais uma referência Pro filho Ele acha meio careta O jeito do pai Interessante isso aí, mano E ele vai olhar Sabe pra quem? Pro melhor amigo do pai Aqueles que andam com o pai Ele começa a querer imitar o amigo A gente Você tava falando a respeito Dessa questão De você ter que largar Às vezes uma amizade Porque não tá te levando pra Deus Então a importância De você ter bons amigos Principalmente pra que ele Construa uma família Porque o seu amigo Vai ser uma referência Pro seu filho Olha só que forte isso aí A gente Todo mundo é influenciado E todo mundo é influenciado Sabe? Eu sei que tem isso Por conta da questão Do papel nas redes sociais Mas todo mundo é influenciado De alguma forma E influencia também O outro de alguma forma E aí vai ter a questão Do bem e do mal Por exemplo Super-herói Qual a diferença Do super-herói E do vilão Ambos têm poderes Só que aí Qual a diferença O vilão Ele usa o poder Pra si mesmo E o super-herói Ele usa o poder Para o outro Serviço Entende? A serviço do outro Já diria o tio Ben Grandes poderes Trazem responsabilidades Salve tio Ben Salve tio Ben Um abraço pra ele Que demais Não pode falar essa frase Que daí Você sabe o que acontece depois Mas enfim Se eu não me engano A própria psicologia Já diz né Que você é É a média Das cinco pessoas Que você anda Você é a média Das cinco pessoas Que você tá junto Se eu tô junto com vocês Eu sou aquilo Que vocês são Eu sou o reflexo Daquilo que vocês Três são Mas se eu tenho Uma outra amizade Essas outras amizades Essas outras quatro pessoas Que andam comigo Essas outras cinco pessoas Que andam comigo Se elas vão pra caminhos Diferentes O que que eu Né O que que Tende a se tornar Eu também Começar a seguir Caminhos diferentes Exatamente Eu falei aqui No começo Que eu já tinha Minha primeira experiência Assim com Deus Foi lá em 2012 Né Mas sempre teve Altos e baixos Altos e baixos Assim como o Ítalo falou A gente precisa sempre Estar colocando linha Na fogueira Pra essa chama Continuar ardendo Senão aos poucos Vai apagando E vai abaixando Não que ela vá se apagar Totalmente Mas ela fica Ali acesa Mas sem lenha Sem você colocar Né Conteúdo pra ela poder Tomar a chama Enfim É Então teve um momento Na minha vida Se eu não me engano Em 2016 2017 Que eu acabei Um pouquinho Me afastando Da igreja E vivendo Coisas do mundo Sabe Só que Não me afastei Totalmente da igreja Porque eu sabia Onde eu me sentia Bem Né Sempre bem E onde eu me sentia Bem no momento E onde eu me sentia Bem no momento Na baladinha Na sexta-feira Depois de ter ido Pro grupo de jovens Na baladinha No sábado É o equilíbrio Né amigo É exatamente Só que aí Nesse tempo Né Eu mudei de cidade E acabei fazendo Amizades novas E as amizades Que eu tinha Eram as pessoas Que estavam na igreja No domingo Na missa No grupo de jovens Na sexta-noite E também Que na sexta-noite Depois do grupo de jovens Já tava na balada Já tava bebendo Já tava no showzinho E tudo mais Então fui me tornando Aquilo ali Só que aquilo ali Já não me fazia bem Né Não tava me fazendo bem Tipo Me fazia bem Naquele momento Que eu tava lá Tomando a cervejinha Lá curtindo a musiquinha Tomando algo Mais pesado É E Pô Quando eu ia pra missa No domingo Eu ficava lá Com aquele peso Na consciência Caramba O que que eu fiz E agora eu tô aqui É isso E foi Foi por um ano Mais ou menos Isso aí Até que chegou Um retiro Que a gente faz A cada seis meses Pros jovens Né Na minha cidade São os adolescentes Que tão chegando agora Na igreja Então eles fazem Esse encontro Uma vez Só A gente faz A cada seis meses E num desses encontros Era pra eu palestrar Pra fazer uma pregação Eu vou falar palestra Porque se você Vai falar de Deus E você não tá tendo Uma experiência com Deus Se você não tá lendo a Bíblia Se você Não tá fazendo O que é de ser feito Não é uma pregação É uma palestra Sim Então eu vou fazer Essa palestra E no mesmo momento Da palestra Né A gente teve a presença De Jesus A presença do Santíssimo E naquele momento Tudo que eu tava falando E o tema era Você conhece homem E tudo que eu tava falando Pros jovens Era pra mim Tipo Pô Olha as suas amizades Que você tá andando Pô Olha esse Jesus Que daqui a pouco Vai tá aqui E tudo mais Daquele jeitão Enfim Falando Caramba Tô falando pra galera Que mais parece que é pra mim Mas né Continuei falando E aí passou um tempo Passou os 40 minutos Lá da palestra E nisso Jesus vinha vindo E era pra eu continuar Um momento de adoração Só que quando Jesus veio vindo Eu já não me aguentei Pô, já desabei ali no chão E já falei Cara, essa palestra aqui Esse momento aqui Não foi pra galera Foi pra mim Às vezes você pode pensar assim Não, não vou O negócio não vai fluir Não vai tocar ninguém Tô com você mesmo Pra você ver A experiência que Deus queria Era fazer com você ali também E a gente não sabe também O fruto que deu De outras pessoas também É porque a gente Tem uma mania De erguer os braços Num grupo de oração Pra falar Senhor, tu és o centro da minha vida Senhor, tu reina na minha vida Mas a partir do momento Que a vontade de Deus É divergente da minha vontade Se ele não reina mais na minha vida O banco do centro da minha vida Não é mais de Deus Mas é o meu Porque a vontade de Deus Tá batendo contra a minha Então a gente precisa sim Falar no grupo de oração Senhor, tu és o rei da minha vida Tu és o centro da minha vida Mas que se torne concreto Apesar da vontade de Deus Ser divergente da minha Porque na palavra vai dizer Que a vontade de Deus Ela é boa, perfeita e agradável Sim, exato Então pra gente Fechar essa parada aqui É possível Inspirar A santidade Através Das mídias digitais Que a gente hoje tem disponível É possível fazer isso? Com toda certeza Tem como Se você vive Sim Porque quem Cara É nisto Todo mundo aqui Já deve ter ficado Pé de uma pessoa Que a gente vê Que a pessoa Tipo assim Tem o espírito de santidade Você olha assim Moisés Rocha Lembra alguma coisa pra vocês? E isso gera Por exemplo Pra mim Gera um desconforto Tá na presença dessa pessoa Em relação a tipo Constrange, né? Pronto Constrangimento Cara, eu preciso rezar mais Preciso ser mais de Deus E isso é muito bom Porque a partir do momento Que eu vivo a santidade Eu não preciso falar nada, mano Porque a santidade É algo que transcende Entende? Ela vai pra fora Então impacta na vida do outro A gente ia falar isso no Crisma Que Tava falando que a minha namorada Ela tava falando que Ela foi participada De mil avemarias Sim Daí ela falou que no grupo Das que estavam lá Um monte de senhorinha Ela falou Tem um Alex de destaque Que pra mim já é santa Nossa, tem um do outro de santidade Daí uma amiga dela Comentou a mesma coisa com ela Sem ela ter falado nada Sim Daí ela falou assim Eu vou te mandar uma foto do grupo E você me fala qual que é Sem falar nada Vamos ver então Daí ela mandou a foto Daí eu fiquei em dúvida Em duas, né? E cara, eu acho que Entre essas Ela falou Não, escolhe uma Daí eu falei Eu acho que é essa Daí ela falou assim Exatamente É essa daí Que você vê De certo modo Quando você tá no olhar espiritual Você nota alguma coisa também, né? Sim Eu acho que a pessoa Vai estar sempre humilde Ali você também tem que estar Falando isso pra ela Mas ela acaba sendo Uma referência pro grupo Cara, não tem como Não tem como fugir isso A gente teve aula com um bispo Que ele atendeu confissão De Santa Teresa de Calcutá, velho Caramba Ele falou que a vez Ele chegou na capela Pra rezar E ela tava lá É E ele falou assim, ó Na hora que ela Ele olhou Eu tava de costas E não percebeu que era ela Então ele falou assim Humanamente falando Ele era um ser humano muito feio Ela tava assim Acabada pelo tempo mesmo, né? Foda do trabalho árduo Com os pobres Aquela coisa Ela tava deteriorada Toda encurvadinha Assim, aquela coisa Sabe? De dar dor Fala assim Vou ajudar a véinha Na hora que ela virou Que o olho dela Conectou com o olho dele Ele falou quase Cair pra trás aí O impacto da santidade Quem precisa de ajuda É eu Tipo isso mesmo Quem precisa de ajuda Sou eu Sim Um bisbelhinho Já dando aula pra gente Falando dessa experiência A santidade Não tem como O lugar que ela chega Ela preenche Sim E porque você é ser humano Eu sou ser humano Você é ser humano Existe uma alma em nós Que se comunica com aquele Que aquela alma Que tá próximo de Deus Tá comunicando a nossa alma Sim Então sejamos santos E como você falou Ítalo Se nós somos santos Eu posso lá fazer Qualquer coisa na internet Sim Que aquilo vai evangelizar Sim Até é isso Quando você pega São Felipe Neri Prende ele no prostíbulo Ali o que ele faz Converte as prostitutas Lembra dessa cena? Já tirou filme ou não? Não Nunca assisti Coloca a arma Uma cilada pra ele Porque tão perseguindo ele Aí vão correndo Chamar o bispo E trancam a porta No prostíbulo Não, não Fala assim Tem duas mulheres Passando mal E você precisa rezar por elas Só que é duas prostitutas Já na sacacidade Já tá combinado Tá armado o negócio Aí ele entra Aí fecha uma porta E fala O padre Felipe Tá com duas prostitutas Dentro do quarto Aí vão chamar o bispo O bispo vem Chorando E ele lá rezando Sentando fogo lá Nas prostitutas Pois é É um lugar totalmente provável Mas olha lá O que o cara santo fez Sim Falando em santo Tá chegando ali de moto É ali ó Sorridente ali É isso gente Cara E É interessante também Falar Aproveitar que A gente tá no podcast A galera tá assistindo Pô Não Vamos Vamos ressaltar bem isso aqui Não é questão de números A gente sempre fala isso Neito Não é questão de números Pô você olha lá Pro perfil do Ítalo Tem lá tantos mil seguidores Você olha lá Pro perfil de quem Tem tantos mil Você olha lá Pro perfil do No Barco Tem cinco mil seguidores Logo vai ter mais Enquanto esse vídeo Vai ter muito mais Depois que o pessoal Ver o Ítalo aqui Vai Os Michael Os Michael Foi lá e foi É de Deus É de Deus Só que assim A gente tem que entender Que não são Números de seguidores Pode ser que a gente Esteja lá com cinquenta Com cem mil Mas a gente não tá Chegando no coração de um Entendeu? Exatamente Mas se você tá ali Com o seu perfil Não sei Se você quiser fazer alguma coisa Pelo WhatsApp Pessoalmente Tudo mais Pô uma pessoa Que você levar A palavra de Deus Se essa uma pessoa Sai dali transformada Se aquela uma pessoa Sai dali Querendo sim Viver a santidade Já é uma vitória Já é de grande Já é de grande impacto Já é de grande alegria E querendo ou não O número vai gerar Mais credibilidade Pra quem entra né? Exatamente E Paulo vai dizer também Que como conhecerão Se não tem quem pregue Eu acho que O que me motiva mais A continuar também na internet É exatamente isso O jovem É porque O carisma da comunidade Shalom O Sern é muito A questão da juventude Então eu sou apaixonado Pelo jovem O meu público Ele é jovem Adolescente Então o que me faz Permanecer Foi em 2017 Ter tido minha experiência Com Deus Mas também cara Ver os jovens Tendo minha experiência Com Deus Que é o que vale Mais de tudo Exato É isso aí Maravilha Manos Muito obrigado Pelo convite Só tenho a agradecer Pela oportunidade De estar com vocês É muito bom Se conectar com gente assim Isso nos motiva Mano Dá mais Porque tem jeito Tem o juventude Que tá querendo O céu tá nos atraindo A gente vai chegar lá Sim A gente vai chegar lá Um dia Tem muita batalha E como o Ituron falou A gente Gostou aí Tem mão moral Pro igrejeiro Que foi que faz Equipe no barco Vai Os caras manjam Tem como disponibilizar Não pra nós Isso aí A gente vai vender Vamos começar Vamos começar Negociar Porque quando sair O podcast A gente pode gravar Um videozinho E aí galera Acabou de sair Um podcast Lá no barco Aí no final do vídeo Coloca isso aí Maravilha Inclusive pede aí Pra galera seguir Aí olha Pra essa câmera aqui Fala galera Você que tá assistindo Você que tem Uma experiência com Deus Que é que outras pessoas Também tenham Aproveita e segue Aqui o arroba Se inscreve no canal No barco podcast No barco podcast Porque quando a gente Se inscreve e segue Faz com que Tanto o youtube Quanto o instagram Coloque esse perfil aqui Para mais pessoas Terão também Uma experiência com Deus Exato Muito bom Cara e tem muita gente Boa que passa por aqui Sem dúvida Muita gente boa Aqui a prova Não a gente A prova Troca a câmera Coloca só no Ítalo agora Mas é isso aí Se inscreve no canal E o Ítalo esqueceu De falar isso aí Que é extremamente importante Segue a página lá No barco podcast É isso mesmo Amém Acabei de marcar aqui Desde agosto Navegando aí Bendito seja Deus E eu só tenho uma coisa A dizer pra vocês Meus amiguinhos Permaneçam no barco Porque fora do barco Não há salvação 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 Obrigado.